E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Então não adianta nada sua força de vontade, porque no fim você vai correr, vai correr. Quando bater de frente com o Johnny, você pede para mim. Eu não tenho certeza que você está lento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito obrigado, eu sou independente. Essa é a verdade que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo da gente cega. Sabe meu mano que eu te humilho, a única coisa que te cega aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu sou o só caminho. Mas primeiro passa visão, tira esse óculos. Viva aí, ele tirou meu óculos, só a pantilada, ele tá aí mano. Tira o óculos, mano, tudo o que fariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho, só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo um cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá falando jamais. Pode ver meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papinho, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu descei porque voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou? Não, 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 não. Só rima clichê, só rima clichê, realmente ele é verdadeiro. Eu já que tô rimando mó mal, te ganhando o segundo, ele é tempo o terceiro. Vai lembrar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você, tô na porta preta, eu vou pagar a boca de ele, isso que é o arrumar de bom você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica, já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que é de onde cê morre por ligas. Já pegou um toque na mão, vem e falou de cê morre por ligas. Isso é o MC decorando da hora, mas como eu, Joyce, mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã, essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega aí, cê tá com o pajão, homie run. Essa não é o estudo que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é, tudo é de um homem. Cê quer fazer o home, eu amo suado, segurar o taco do senhor. Vai fazer o home, eu amo intangamente. Essa é a verdade, esse é o pajão. Cê tomou tanto no chão que sua cara tá fora do estádio. É, é, essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer. Demora, você ganhou porque cê tem que ser a ginha. Mas se você não argumenta, aí, que ótimo, viu? Tem duas opções, dessa que eu explico, camarada, do meu lado. Hoje a morte é tua opção, só que a minha intenção, não tô mal intencionado. Mas se você ver que vai sendo difícil, porque tá aqui, é um mundo que é difícil. Sabe que agora o meu mano, eu quebro todos os pedaços, esses são os autos do meu ofício. Fui, é que tá difícil aqui, você vai tentar subir. Só que eu te rasgo de verdade, igual uma folha é difícil e o meu fogo de artifício vai subir. Você vai fazendo um time, agora eu vou fazendo um free. Eu te rasgo igual uma folha de artifício, porque mano, esse MC, esse que é meu artifício. Uou, independente do que eu falo, meu verso eu até perdi. Mas tu sabe, mano, que eu nasci em MC. Então traz tua ataque, que o resposta tá aqui. Você falou de matar ou morrer, você já entrou no B.O. Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente e eu tenho uma só. Até porque eu vou tá explicando, cê tá ligado que eu não sou vacilão. Próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção. Posso parar, porque como é que vai ficar? Eu não posso me perder, quando eu nasci pra ganhar. Eu tô pronto pra matar, eu não nasci pra morrer. Sei que um dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer. E se é você que tentar, vou garantir que você nunca vai resolver. Tá aí, cê quer, cê quer, cê quer, irmão. Não tem pra onde cê correr. É porque nós somente vou fazer confusão, pra vão se absorver. Porque eu tô me cebando de uma copa, esse jogo é tu calado. E agora que eu tô falando pro povo, o próximo nome do jogo é prato. 1, 2, 1, 3, 2, 1, viva! Tô com saudade disso aqui, voltei aqui, vai, 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 vai. É porque eu tô comigo, olha que que eu vou fazer. Sete, mano, vou mostrar aqui pra te dizer. Comparando dois, não poderia vir, cinco, seis, eu potei você. Percebeu que agora eu tenho a prática. Você quer fazer, mas não consegue, mano, vê que é pragmática. Você quer fazer, só que não dá bebente, mas essa é a minha tática. Sete, para pra pensar, te mandou de dois a zero, é a matemática. Pra bater em dois, nem ficou fácil. Ok, um, percebeu que agora eu tô no ponte. Ei, um, ei, olha só o estilo do Magri. O primeiro a se bater comigo logo cheio de ontem. Aham, aham, satanção, Jaya. 3, 4, 1, viva! Sete mais sete é quatorze, mais sete é vinte e um. Quer saber da matemática que a clock é só tu, tu, tu? Ei, mano, você sabe que eu faço sem mais ganha. É dois anos parado, hoje cê drogou a montanha. Ahê, mano, você tá ligado? Vem se não, você é menino, você é gelino. Você tá ligado? Não é coisa que independente, não é, meu mano? Eu bato o seu caminho. Esse que é o Jaya Luke. Faço vista ali, meu mano, cê usa parelo. Só que agora cê perde seu look. Porque eu não sou exemplo e o quebra, eu sou inferno. Mano, você tá ligado? Não é sete erro. Faço vista ali, bagulho, é louco. Você tá ligado que eu tô no começo. Só que você sabe, mano. Faço vista ali, estouro champanhe. Eu sou favela, não tem sete erro. Depois disso tudo, sai sete malote pra mãe. Palma, seu amigo. Palma! Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado? Pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, dá com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas... Pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Até porque, desculpa, mas te avacalho. Se ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu sangue tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê vai vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? A que tá escrito que é porque cê tá queixou contra mim. Eu falei. Ele falando de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o mito bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um shit, chapu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Você viu um agora, você não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é um stank Eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra cavar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê perdeu pra sua própria emoção Demorou pra ser o sapinho, agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um sucesso pra ver se a corda é pra vida Então a perda é viva pra baixo E no instrumental Foge o microfone, vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar, sou eu Começa o terceiro, pois sou verdadeiro, aqui não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse O que você tá entendendo, eu não tô desenvolvendo, tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Oi, oi, eu não tô aqui também, mano, por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, a de nós não é ciência, não tô fazendo bem o corre que é de você Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Mas esse mesmo corre que eu, só que aqui você nunca me entende Você se fodeu, não é o corre que eu, o corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo? Mas você hoje se fodeu Todo mundo faz um hip hop, mas no final é cada um no seu Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode ir lá A defensa é na sua mente, agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi você me matar Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada Foi nessa bolha, multiplata escolha, minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu Tu lá te anda, cê não é pilota, hoje quem faz isso? Ele pega uma resola, tudo bem, não percebeu Por isso que numa batida, eu vou ter que te bater Oh não, eu vim trazer o ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Quando eu quero, eu também posso, olha eu saindo com a vitória Olha que você me sangueu, agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha, mas a derrota só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória que rima burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso uma vez toma uma surra Ele falou que ele saiu com a vitória